As manifestações do machismo na sociedade se apresentam não só em estatísticas de violência, mas também na representação cultural. Mesmo tendo uma quantidade semelhante de homens e mulheres nas escolas dos Estados Unidos, ainda há uma diferença grande quanto à atuação no mercado. A pequena representatividade de mulheres na indústria cinematográfica é visível. O resultado disso é o fraco desenvolvimento das personagens femininas nos filmes de Hollywood. Bonita e burra, traiçoeira maníaca, sedutora sádica, são alguns tipos de personagens femininas que aparecem no cinema de Hollywood. Não sei se você já percebeu, mas muitos filmes usam imagens de mulheres seminuas ou nuas sem nenhum objetivo narrativo. Isso acontece apenas para agradar o público masculino. E o primeiro estereótipo que iremos falar se encaixa muito bem neste padrão. A Mulher Troféu normalmente está vinculada à ideia do herói, já que ela é frágil e precisa ser salva. Com isso, ela servirá como parte do prêmio ao herói pela sua coragem. Essas personagens são objetificadas e pouco desenvolvidas na trama. É muito comum a Mulher Troféu aparecer em filmes de ação, mas ela também aparece nos filmes de comédia, em que o protagonista homem, que é pouco atraente, possui uma esposa padrão ou está em busca de conquistar uma mulher jovem e bonita. E no final, acaba conseguindo. A Mulher no Refrigerador é um conceito desenvolvido pela americana Gail Samon após ler a edição 54 do quadrinho do Lanterna Verde. Na história, a namorada do protagonista, Alexandra DeWitt, é morta e colocada no refrigerador. É claro que, dentro da narrativa, a morte é um recurso utilizado para gerar mudança no destino do protagonista. Porém, a morte excessiva das mulheres em filmes existe apenas para fazer o herói ir em busca de vingança. Isso é revoltante, pois nesse caso soa como uma saída preguiçosa por parte dos roteiristas. Nos dois estereótipos citados, a mulher serve apenas como um acessório na construção do personagem masculino. Com isso, a figura feminina é associada à fragilidade e a sua presença é descartável, sendo apenas uma ferramenta ultrapassada da narrativa. Catapolate, em um artigo do The New York Times, mencionou o princípio smofete, que basicamente se trata em um grupo de meninos que são acompanhados por uma única menina, que geralmente é estereotipada. Parece um tipo inofensivo, mas, na verdade, guarda uma leitura preocupante, pois além de ter uma pequena parcela de mulheres atuando em grandes produções, também afeta como as meninas se enxergam. Estes filmes trazem a ideia de que as mulheres só passam a existir como mulheres se forem percebidas pelos homens. É bastante notável que este estereótipo apareça nos filmes de ação e de ficção científica. O termo Manic Pixie Dreaming Girl foi criado pelo americano Nathan Robin em uma análise do filme Tudo Acontece em Elizabeth Town. Ele define a era moça Claire como a Manic Pixie Dreaming Girl, uma personagem que só existe na imaginação dos homens para ensinar uns aos outros a viver a vida. Estas personagens também são utilizadas como recurso narrativo para movimentar o protagonista homem. Normalmente são engraçadas, estranhas, simpáticas ou inocentes. Podem até se desenvolverem mais que os outros estereótipos, por terem uma personalidade mais complexa. Porém, isso acontece apenas em função do protagonista masculino. Como o nome já diz, as personagens que se enquadram no estereótipo da inocente sexy são mulheres inocentes e bonitas. Basicamente são aquelas que saem do seu ambiente normal de convívio e vão para um lugar desconhecido em que elas não sabem nada. Sua atitude é infantil, apesar do corpo muito desenvolvido. Como tudo é novo para ela, age de maneira despreocupada, sem pudores ou limites. Então cabe ao personagem masculino ensiná-la a como se comportar. Normalmente nessas histórias, a inocente sexy se apaixona pelo tal homem, já que é o primeiro e único homem que tem contato. E com isso, ela usa das suas habilidades para protegê-lo. Este é mais um estereótipo que só existe na imaginação masculina. E é bastante preocupante, já que é um dos mais caricatos. Ao invés de desenvolver seu caráter, sua identidade, optam por infantilizar a mulher em sua inteligência, para destacar sua aparência. A sedutora maligna é uma personagem composta por uma mulher antagonista, que faz da vida do mocinho um inferno. É mais conhecida na década de 30 e 40 como a mulher fatal. Essa é uma mulher sedutora, que atrai a atenção do protagonista, mas que possui intenções de usá-lo para conseguir algo. São mulheres manipuladoras e dissimuladas, que não são o que aparentam. Este estereótipo aparece também nos dias atuais. Em alguns filmes, pode possuir uma forma demoníaca. Neste caso, além de ser vilã, ela também é uma criatura sobrenatural, que se disfarça de humana. Com seu corpo perfeito, ela usa da sua sexualidade, para manipular, seduzir e matar homens desabizados. Não é ruim ver uma mulher na posição de vilã, mas nesse caso, essas mulheres não estão explorando a sua sexualidade. Elas apenas agem de tal forma, para capturar homens. Este estereótipo é muito perigoso, pois passa a ideia de que as mulheres bonitas podem ser traiçoeiras vingativas. É mais um tipo que só existe na cabeça masculina. O fato é que os estereótipos são criados por uma indústria masculina, que não consegue entender o feminino em sua complexidade, e acham mais fácil elaborar tipos que se ligam aos personagens masculinos. A estereotipia é uma armadilha na construção das personagens femininas. Diminuem o imaginário feminino como parte do masculino, e exclui o fato das mulheres serem indivíduos e não tipos. Muitas garotas crescem acreditando que precisam se adequar a esses padrões, e passam a vida toda buscando isso. Então, é preciso abrir espaço para as mulheres na indústria cinematográfica, principalmente na criação de roteiro e direção, pois só assim as mulheres podem assistir um filme e se identificar com as personagens, e não necessariamente desejar ser ela. Esse foi o vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre algum desses estereótipos, comente aqui embaixo, que eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre ele. Se você ficou até aqui, eu gostaria de agradecer, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E não deixe de curtir, compartilhar com os amigos, e ativar o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Eu sou Rayane, e até lá!